Salve galera, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo pesadão aqui para o canal. E hoje, no dia de hoje, nós vamos começar a brincar com o nosso projeto. Aquele tão afamado, projeto Tempra, que nunca sai. Mas por que não sai? Porque é um Tempra, né? Não tem nada para essas lasanhas aqui. O carro é zoado pra caramba. Tudo sujo. Vou botar um takezinho aqui que eu filmei pra vocês, aqui, todo bonitinho. O carro tá todo acabado, tá zoado. Aí o que o Rafael disse pra mim assim, cara, gostou do Fiesta? Eu gostei pra cacete do Fiesta, cara. E aí, e aí? Bora fazer o Tempra? E eu disse o quê? Se tem coragem, encara. A gente tem. Coragem tem, vamos ver agora. Olhem pra esse carro, vocês me dizem assim, vocês acham que esse carro vai andar? Isso aqui anda? Sei não. Eu acho que anda, sabe? Porque se a gente pegar e botar em cima um guincho, ele vai andar também, né? Vai ser repuxado. Se a gente puxar com o Fiesta, ele também vai andar. Agora vai andar de ré. É. Agora ele tá com todos os pôneis malditos do Fiesta, amarrado por um cordão umbilical, chamado corda, que é uma adequação técnica para cambão. A gente não tem, né? E o Rafael disse assim, ó, eu deixo esse carro zero por dentro. Eu diria aí pra ele assim, tá vendo isso aqui? Duvido. E ele disse, não duvide. Eu disse, duvido, hein? Não duvido. Duvido. Eu duvidei e agora ele tá querendo encarar. Mas, vamos deixar na mão dele, profissional. Fiestinha ficou show de bola. Vocês viram ficar lindo. Deu até vontade de não moer o Fiesta, mas nós vamos moer também, né? Tem, né? Fala mais alto, né? Aí o moço fala mais alto. Então é isso aí, galera. A gente vai puxar o tempra pra dentro. Botar ele lá, dentro da oficina, pra não trabalhar no sol, né? Que ninguém merece. A gente não merece trabalhar no sol, não precisa disso. Temos a parte coberta ali. Começar a desmontar todo o tempo por dentro. E a gente vai descobrir tudo que aconteceu com esse carro. Os anos de judiação, né? É, de maltrato. Eu não sei vocês, mas eu fico olhando um carro desse. Imagina quando era zero, como ele devia ser bom de andar. Bom e bonita. Lindo, né? É verdade. Não. Lindo, 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 não? Eu gosto de carro quadrado. Gosto de carro quadrado? Beleza. Quem sabe o tempra pode ser seu no futuro. Já pego aquele Jetta no negócio lá. Tá vendo aquele Jetta lá? Depende. A volta que fecha o negócio, né? Vamos ver quando o Rafael me volta. E aí, o Fiestinha puxou, né? Puxou. Puxou. Ah, Fiestinha. Olha, esse Fiestinha vai incomodar na pista. Esse Fiestinha, ele vai incomodar na pista. Ele vai ser aquele cara que vai dizer assim, ó. Esse Fiestinha não vai dar nada. Vai sim. Vai virar canhãozinho, tá? Ainda mais que a gente vai fazer uma plotagem bem bacana nele também. Vai dar uma baixadinha, vai trocar volante, vai tudo. E vai moer ele desse jeito. Originalzinho. E depois, com o tempo, talvez um Super Charles e uma FTzinha. Alô, Fultec. Olha pra nós, Fultec. Nós queremos só duas FT500, né? E aí, Rafael? O que é o primeiro passo? É. É que assim, eu já larguei um produto aqui uma vez. Já lavei antes de começar a desmontar. Tava bem pior. Tá. É, vai ter que jogar o produto um pouco mais concentrado aqui. Fazer o mesmo processo. Deixar amolecer. Vim. E esfregação. Não, não vai ter jeito de... Não é só jogar o produto e bater água, não. Vai ter que esfregar mesmo. Vai ter que esfregar mesmo? Mão na massa. Hum, vai esfregar. Vai receber um carinho. Vai receber um carinho. Carinho e vai receber depois quando estiver andando. Bom, agora eu deixo na mão dos profissionais aqui. E volto eu pra minha simples humilde vida de trocador de peças. Galera, daí você diz assim, ó. Vamos começar o projeto Tempra? Vamos. Vamos começar lavando, limpando, né? Aí a gente vira as costas pra fazer outro serviço. E o que que acontece aqui? Cadê? Eita. Eita. Ô, o que é que você diz aqui, Rafael? Alívio de peso já. Alívio de peso já. Aí o carro já me arrancou a frente do carro. Já me arrancou o radiador. Arrancou a condensadora, tudo ali fora. Meu Deus do céu, isso aqui nunca mais funciona. Vai funcionar esse carro um dia ainda? Ah, vai. Vai, né? Vai dar show. Meu pai do céu. Bom, pelo menos a gente vai começar já a limpar todas essas cracas que tá aqui. E pintar de repente o prof por dentro já. A gente já toca uma tinta aqui dentro, já tudo bonitinho. Depois a gente entra com a mecânica zero e fica show de bola, super tóxico, como diz aí alguns amigos nossos, né? Bom, a ideia do Tempra é a gente fazer um meio que um mão na massa, né? Então, hoje a gente vai desmontar tudo aqui, vai limpar, vai lavar. Tá tudo lavado, a gente vai encerrar o vídeo. E depois a gente vai fazendo aí uns tutoriais de como a gente pode melhorar o cofre. Vocês querem aprender a pintar? Querem aprender a fazer as coisas? Então vem comigo. Eu vou ensinar a todos vocês aí como vocês preparar o cofre do seu motor e deixar bonito pintado. Então, se você não conhece o primeiro vídeo de quando esse Tempra chegou, ó, clica aqui em cima, corre lá, assiste esse vídeo aí e comenta aqui embaixo qual é a cor que a gente vai botar no cofre do Tempra. Essa escolha eu deixo com vocês. Sabe aquele momento, galera, que a gente tem pouca coisa pra fazer e a gente começa com a desenvolver as ideias? Eu deixei aqui antes no take passado pra vocês escolherem a cor que vai no cofre. Eu vou deixar algumas sugestões aqui. Preto, né, que é o mais óbvio possível. Azul seria a cor original, mas se a original fosse bom, a mulher não usava maquiagem. Preto, né, falei preto? Falei branco também? Cinza, prata? Ou... Laranja? Aquele laranja bonito que vai no motor dos Opalos. O que vocês acham aí? Comenta aqui embaixo. Eu tô bem inclinado em pintar o cofre inteiro de cor de laranja. E aí? Quem tá comigo? Galera, olha só como tá ficando isso aí. Tá, tá. Não tá do jeito que nós gostamos aqui, né? Mas tá aí, tá melhorando. Tá melhorando. Nossa Senhora, o Rafael quando pensou assim, ó, vou entrar nesse projeto. Agora que ele tá aqui, tá pensando, quando isso vai terminar? Mas olha, tá ficando top. E aí, galera, vocês já decidiram como vai ser a cor do nosso cofre do motor? Comenta aqui embaixo, hein? Branco, preto, cinza, azul, laranja. Ou o que mais que a gente pode colocar aqui? Lembrando que esse carro aqui não é um carro pra ser original. É um carro onde a gente vai modificar muita coisa. Muita coisa que tá aqui vai sair fora também. Então, assim, não se apeguem à originalidade. Vamos fazer um negócio bacana. Só isso. Só a gente que eu peço. Muita coisa que tá aqui. Bom, galera, depois do Rafael ter desmontado toda a frente do meu templo, lavou tudo, tirou aquele manho de terra lá, que é isso. Deu até fazer uma grana com a terra, né? Deu pra aterrar uns dois pátios aí em São José. Pelo menos. Agora eu tô aí, eu sentado aqui, ó, direto no Assoalho do Tempo. É por quê? O que que ele tá fazendo aqui? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Meu pai de sérgio, o que que é isso? Bom, a pai de sérgio disse assim, ó, cara, vamos desmontar o carro por dentro? Por quê? Ah, dá pra higienizar melhor as coisas todas. Tá, beleza, vamos desmontar então. Aí a gente chegou numa conclusão que a gente vai arrancar tudo, ó, pra começar a arrancar tudo o que tem de fiação do carro que não será mais usado. Ai, nessas horas dá medo, né? Ó, o teto não tá tão ruim, né? Aqui atrás tá feio, tá mais feio que eu. Uma coisa que eu gostei muito e a gente chamou atenção, ó, esses plásticozinhos originais de fábrica ainda, quer dizer que o carro nunca foi desmontado completamente, que nem será. E depois dessa desmontagem, vamos ver se ele vai voltar à vida de novo, né? Será que a gente monta de novo isso aí, rapaz? Ah, a gente monta. Monta, né? Monta o quebra-cabeça de novo. Bom, dá as duas uma, né? Ou ele volta à vida top de linha, ou vai daqui direto pro Ferro Velho. E aí, Rafael, o que você tá trabalhando, ele olhando, o que você achou do carro, assim? Assim, aquilo que a gente já sabia, né? O carro, na verdade, ele só foi mal cuidado, né? Mas ele tem potencial. Aqui dá pra recuperar bastante coisa, tirar os outros moradores que tinha aqui, né? É. Mas dá pra melhorar bastante, bastante. Os carros vão voltar à vida ainda. Vão voltar a ser jovem. Se ele diz, né? Tudo bem. A parte mecânica eu garanto, a estética é com o Rafael aqui. Então, na descrição do vídeo tá o contato com o Rafael aí, quem quer contratar ele, fazer esse tipo de serviço. De estética, vocês viram lá no meu Fiestinha, ficou top de linha, ficou lindo. Agora, deu até um ânimo de projetar o Fiesta pra fazer um carro de pista dele, tudo que dá pra fazer ali. Algo não muito agressivo, confiável, que dá pra assar o carro e voltar tranquilo pra casa. Bom, deixa o Rafael desmontando aqui. É quando ele finalizar aí, a gente chama de você de novo. Galera, sabe o que é interessante quando a gente desmonta um carro velho? Porque sempre nos mínimos cantinhos, conta-se uma história, né? A gente vai olhando aqui, ó. Tem uma chave de uma casa. E que é esse aqui, ó. Shop Mania, presentes e bijuteria. Olha só. Alguém comprou presente alguma vez, ganhou um brinde. Plásticos originais. Tem algumas coisas de lotérica aqui. Olha só. Comprovantes. Aí, chefe. Meu tempo já passou na sua oficina, chefe. Olha, High Torque Car Service. A última vez colocaram o que aqui? O que colocaram aqui nele? Olha bem. Foi 7 de 12 de 2018. Olha o Motul 5W30. Aí. Beleza. Botou uma vez o Motul e depois deixou eu trancar o carro, né? Lembrando que não é a culpa da High Torque, tá? A culpa do ex-dono que fez essa... Dá pra chamar o quê? Porcagem, porcânica, as coisas. Sei lá o que que é. Aí. A gente tava aqui pensando, né? Será que vale a pena desmontar o carro inteiro? Será que não vale a pena desmontar o carro inteiro? Será que vamos fazer? Será que a gente tá fazendo a coisa certa? Claro que tá fazendo a coisa certa, gente. Tudo isso aqui é lixo, é sujeira, é coisas que trazem mau cheiro dentro do carro. Então vamos desmontar tudo. Limpar todo ele por dentro. Já vamos organizar toda a casa aqui. Deixou todo o habitáculo em ordem, bonito, tudo funcionando, tudo limpo. Tirar os forros de porta, tudo que a gente vai trocar. Uma porta amassada. A gente vai desmontar já o GNV. Já deixa tudo alinhado, tudo bem justo, montado. Por dentro. Depois a gente já vem começando com pintura. Desmonta o carro, troca a suspensão inteira. Monta o motor todo. Aí vai ter gente dizendo assim, Mago, você é maluco, cara. O carro não vale três contas e você vai gastar um dinheirão em cima dele? Qual é o seu sonho? Você tem um sonho? Quanto o seu sonho vale? Às vezes não é o valor do bem. É a história que você vai ter com ele. A emoção que você vai ter com ele. Tudo que você vai viver com esse carro. Então isso aí não tem preço. Preço é o que a gente bota aqui. Qual é o preço de uma peça? Qual é o preço de uma mão de obra? Qual é o preço do carro? Agora o valor agregado aqui é muito maior que isso. Estou virando filósofo, né? Por isso que vocês me amam. Se é que vocês gostaram dessa filosofia, já deixa aquele like, comenta e compartilha o vídeo aí. Né, Rafael? É isso aí. O Rafael está se rindo sozinho aqui, né? Está rindo, está pensando assim, o que esse cara está falando, cara? Deve ter usado alguma droga mesmo, né? Para montar um tempra, né? Puro não está. Puro não está. Deve ser aqueles whey protein, pretendo, que eu estou tomando lá. Mas, ó, está vindo, está vindo. Cara, beleza, vamos lá. Vamos para a próxima etapa aqui. E é isso aí, galera. Cortei esse cabelo, mas ficou pior do que estava antes, né? Agora está meio estranho. Mas, chegamos ao fim de mais um dia aqui na oficina. Olha, a oficina está toda limpa, tudo certo. Eu não aguento mais olhar para aquela Beamer ali em cima. Hoje, a gente está finalizando mais uma etapa dela e começou a parecer mais belzinho. Sabe aquele carro que é bonitinho, mas ordinário? Mas ele vai voltar a ser muito top. Ford Ka aqui, ó. A gente está finalizando algumas partes nele. A gente descobriu um erro de montagem dos coxinhos de amortecedores. E vocês vão ver isso nos próximos vídeos aí, nos nossos vlogões. Mas, olha só. A nossa máquina. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graxa. Tá bom? Quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Não temos mais nada na frente. A frente dele totalmente lavada. Depois de ter feito uma boa higienização nele, arrancamos aquelas películas feias, ó. O para-brisa é novo, mas está arranhado, porque não adianta botar o para-brisa novo. E o pessoal não troca a palheta, né? Aí está aí. Películas laterais também foram removidas. E aqui dentro do carro, só temos peças dentro de um saco de lixo. Olha aí, galera. Ficou tudo bacana. Está meio escuro aqui, né? Vamos pegar uma lanterna ali. Aqui tem uma lanterna aqui, ó. Essas incríveis ferramentas, ferramentas fodásticas aqui. Olha só. Incredible partners, né? Olha que coisa incrível. Olha aí. Aquele botijãozinho vai sair. O bagajito já saiu para ser higienizado. Os bancos, os carpetes, tudo saiu para ser higienizado. Olha só. E logo, logo vamos remover esse painel. E olha, que já está com uma aparência bem melhor, né? A gente já limpou tudo. Forrações de porta também vão sair daqui para fazer mais uma higienização nelas. Para a gente também lavar essas aberturas como se deve. E finalizar. Próximo vídeo nós vamos remover esse painel inteiro aqui e ver o que vai ficar de peças ou não vai ficar de peças do painel. O que vai sair de fiação, o que não vai sair. Porque vai entrar a nossa fita. Liguei o microfone? Liguei o microfone. Ainda bem que eu liguei o microfone. Você já está um minuto e pouco falando sem microfone ligado. E daí, galera, os próximos vlogões agora a gente vai desmontar o painel, tirar tudo ali bonitinho e começar a definir o que vai ser feito. Então, por favor, comentem aqui qual é a cor que a gente vai pintar o cofre do motor, né? Deu uma ideia para nós aí? Comentem aqui o que a gente faz aí na parte estética. O que vocês querem ver de roda? O que vocês querem ver de motor? Quero ver a opinião de todos vocês. Beleza, turma? Então, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se inscreve nessa bolinha aqui. Nosso último vídeo do Tempra. Nosso penúltimo vídeo do Tempra. Acompanha essa saga e divulga aí para fortalecer esse projeto. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tamo junto. Tchau.